A dica de hoje é como se comportar no restaurante. Gente, muito simples isso. O restaurante normalmente tem um sommelier, você respeite esse profissional. Chama o sommelier e peça sem frescura, sem nenhum medo. Não existe mais essa coisa hoje de sommelier empurrar o vinho que ele quer, o vinho que é mais caro. Sente na mesa, escolha o prato que você está com vontade e pergunte para o sommelier. E uma dica, indique um preço. Fala, seu sommelier, por favor, eu queria gastar num vinho, no máximo 80 reais. O que o senhor tem que me sugere para harmonizar bem com esse prato que eu pedi? Faça isso. Essa coisa de muita pompa, muito querer mostrar que sabe mais que o sommelier, isso é uma grande bobagem. Nós somos consumidores comuns, pessoas comuns que frequentam os lugares. Então você vá no restaurante e use desse conhecimento. Se não é o sommelier, às vezes é o gerente da casa, o métrico, que conhece a sua cata, conhece o seu serviço e vai lhe aconselhar um bom vinho. Indique a faixa de preço que ele vai lhe trazer uma boa opção. Muito simples.